Da vereadora que foi assassinada, um feminicídio, na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Região do Cariri, né? Vereadora Iane Brenna, que era presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Tinha um futuro... Nossa Senhora! O Ceará era o limite, literalmente, né? Uma médica, né? Médica, uma referência na política de Juazeiro, mulher forte, determinada. Mais que quando, em quatro paredes, sofria absurdamente nas mãos do seu assassino. Tortura psicológica, né? Alguns amigos mais próximos relatavam, inclusive, que ela não aguentava mais pagar as contas. Não aguentava mais a perseguição, a pressão. E aí ela foi assassinada por ele. E ontem, a polícia divulgou o laudo. E nós vamos conversar agora com a Paloma Oliveira, da TV Café com Leite. Acertei, tá certo. Filiada da Rede Meio Norte de televisão. Obrigado mais uma vez, Paloma, por estar aqui com a gente. Se bem-vinda. Agora, o que chama muito a atenção, né, Paloma, foi a forma com que ela foi assassinada. Pelo menos o laudo informa que o fio da televisão foi usado, né, pra enforcá-la, pra matá-la. Há uma comoção muito grande na cidade de Juazeiro do Norte, né, Paloma? Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos da TV Meio Norte. Exatamente. Ela foi morta no último dia 3 de março. Mas a comoção aqui em Juazeiro do Norte ainda é grande, né? Foi uma grande perda, tanto pra nossa cidade, como pra toda a região do Cariri. Ela completaria 27 anos no último dia 10 de março. Inclusive, o seu irmão se manifestou nas redes sociais, ele que é deputado federal, informando que agora a maior luta dele vai ser contra o feminicídio. Pra que mais ninguém sinta essa grande dor, essa grande perda que ele, a família, o pai, a mãe estão sentindo. Porque, de fato, está sendo uma situação extremamente difícil pra família e pra toda a população juazeirense. Ô Paloma, esse laudo, ele revela da forma com que ela foi assassinada. Inclusive, pra você que está na audiência do Bom Dia, esse laudo revela hematomas no pescoço, unhas arrancadas, hematomas no abdômen e com um detalhe muito específico. Ela lutou pela vida. Ela travou uma luta corporal pra não perder a vida. Só que ele, grande, com força, praticava o esporte de vaquejada, do Mar Cabalos, do Mar Bois. Tinha uma resistência física muito forte. E foi extremamente desproporcional à força, né Paloma? É isso mesmo, Yeltson. O laudo aponta que ela lutou. É tanto que as unhas dela estavam quebradas. As unhas dela estavam quebradas. Isso mostra que ela lutou pela vida. Mas, infelizmente, né, acabou ali sendo assassinada, né, de forma muito brusca. Ela foi assassinada. E, justamente, o que você falou, né, esse fio de televisão foi usado pra que o crime viesse, né, ali pra matar ela, pra sufocar ela. E, logo depois, ele vendo aquilo que fez, por não aceitar que ela viesse ficar com outra pessoa, já que ela tinha, né, durante alguns momentos já tentado terminar esse relacionamento, matou a Yane de forma extremamente covarde e depois veio a tirar sua própria vida também, sem fortuna. Ô, Paloma, o laudo traz espaçamento das mortes? Quanto tempo entre o feminicídio da Yane e o suicídio do assassino? Pronto, Edson, as informações que nós temos é que foram algumas horas, né, mas esse laudo oficial, inclusive, hoje, às 11 horas, nós teremos uma coletiva de imprensa com todas essas informações, onde a Pé-Fosse vai estar lá, a Polícia Civil vai estar lá, a nossa TV vai estar lá também, né, apurando essas informações, mas o espaçamento foi de algumas horas até que ele viesse também tirar sua própria vida. Mas as informações concretas, detalhadas, nós teremos hoje, a partir das 11 horas da manhã, durante essa coletiva de imprensa. Olha a loucura, Paloma, é que isso é loucura. Ele mata, depois da luta pela vida, acredito eu, que quando ele estava enforcando, a Yane, ela tenha tentado, de todas as formas, tirar aquele fio, quebrando as unhas, lutando. Ele mata e, por algumas horas, fica olhando para o corpo daquela mulher que só o ajudou a vida inteira, só o proporcionou coisas boas, momentos bons, mas, por esse machismo entranhado, essa covardia louca, nem de dizer, aquela frase clássica aqui, se você não vai ser minha, não será de mais ninguém. E ali ele não o considerou família, não considerou o que essa família da Yana Brenna, do Yuri, já tinha feito por ele, e ela relatou em depoimento, aliás, algumas amigas, o Paloma, relataram em depoimento, né, que ela já falava que não aguentava mais pagar contas, aguentaram os abusos, e isso é constatação, né, existem esses depoimentos, né, Paloma? Exatamente, e, além disso, ele também já tinha um histórico de agressividade, de possessão, de ser uma pessoa possessiva, até mesmo de outros relacionamentos dele. Além desses relatos que as amigas dela, né, falaram, nós também temos relatos de amigos dele, amigos íntimos, que, inclusive, um desses, um familiar dele já teve um relacionamento com o Hickson, e ele confirmou que ele era uma pessoa possessiva, e quando essa outra moça terminou o relacionamento, ele mudou o comportamento. Era nítido, que no olhar dele já havia essa revolta. Então, em relação a esse outro relacionamento, né, ele não fez, não veio a cometer nenhum crime, mas, infelizmente, aí ele tirou a máscara, né, e veio assassinar a Ione Breno. Ele só revelou esse momento, você imagina o que é? Sim. Uma mulher empoderada, linda, com um futuro extraordinário pela frente, eleita vereadora, a presidente mais nova da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, pretensa e propensa candidata à prefeita, né, de Juazeiro do Norte, ele olha para aquele cenário, quem diz assim, eu vou perder tudo isso, eu não vou ter mais esse acesso a isso, porque ela não queria. Ela já tinha, inclusive, acabado, e como ela falou, a Paloma brilhantemente falou, aí ele tirou a máscara, nesse momento, e disse, não, eu sou isso, eu vou te matar, e eu sou tão covarde que eu não vou ficar aqui nem para pagar pelo que eu fiz com você. Eu mesmo vou tirar minha própria vida. E assim ele o fez. O que mais me deixa, assim, estarrecido, como é que alguém consegue olhar, ficar olhando, porque ele ficou ali no mínimo em seis, sete horas, olhando para o corpo da menina, morta, montando uma cena, a gente está esquecendo dessa parte, o Paloma. Ele tentou montar uma cena, um cenário, eles foram encontrados de mãos dadas. Isso mesmo. De mãos dadas. Olha que loucura, gente. O cara teve, além de matar, com o fio da televisão, ele teve a frieza, a crueldade de montar um cenário para aparecer, para quando a polícia chegasse, que os dois tinham morrido, porque diziam assim, olha, a família não quer mais esse relacionamento, então nós dois vamos tirar a vida. Romeu e Julita. A frieza de um monstro desses, né? E que, infelizmente, não está vivo para pagar pelo que fez atrás das grades, para pegar a cadeia necessária pelo resto da vida. E quem perde nessa história toda é a Iane Brenna, o deputado federal Yuri do Paredão, que era muito ligada à irmã e que se deparou com essa tragédia, né? Com toda essa covardia desse feminicídio, inclusive falando que a pauta dele será essa pauta da defesa das mulheres contra o feminicídio na Câmara Federal. Ô, Paloma, eu queria que, se possível, claro, voltasse amanhã aqui para a gente esminçar mais detalhes sobre isso, tá bom? A Paloma agora que fala para todo o Brasil, porque a Rede Meu Norte agora está nas parabólicas digitais. São mais de 2 milhões até agora, né, Kilsson? 20 milhões. 20 milhões de parabólicas espalhadas por todo o Brasil. Eu tinha uma pergunta, Yelts. Fica à vontade, Kilsson. Paloma, primeiro, parabéns pelo seu trabalho aí na região do Cariri, acompanhando todo esse caso desde o início. A pergunta que eu faço a você, a perícia chegou a fazer, a realizar algum tipo de perícia no celular da vereadora, da Iane, para saber há quanto tempo esses abusos vinham acontecendo? Pronto, essas informações ainda não foram oficialmente declaradas, divulgadas, né, mas, assim, segundo testemunhas, há relatos de que ele já vinha com esse histórico e foi um dos motivos pelos quais ela terminou o relacionamento. Mas hoje, durante essa coletiva de imprensa, às 11 horas, serão revelados muitos fatos, muitos esclarecimentos e nós estaremos trazendo aqui durante a semana. Tá certo. Muito obrigado, Paloma. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Seja sempre bem-vinda. Daqui a pouquinho, o doutor Paulo Márcio traz detalhes da história vivida na madrugada de ontem, na verdade, né, na cidade de Parnaíba, onde o filho do presidente do TJ, Piauí, recebeu um tiro na face, a queima-roupa, e deu entrada... Obrigada.